Música Vamos lá, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, neste dia 22 de janeiro de 2019. Hoje é terça-feira, você participando, mandando fotos aqui para o nosso WhatsApp. Problemas aí da sua rua, do seu bairro, os acontecimentos nas rodovias, nas estradas. Participe, interaja aqui junto conosco. E também você se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. E, claro, pedindo para que você clique aí no joinha, está aqui no cantinho da sua tela. Clique no gostei e também no sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que a gente postar aí um novo vídeo aqui no nosso canal. Está certo, pessoal? A partir de agora, vem junto com a gente, vem junto com o Nilson Araújo e a gente começa mostrando imagens de uma cobra coral. Isso mesmo, foi uma cobra que foi encontrada lá no Jardim Europa ontem pela manhã. Veja só o perigo e o medo também, né? É uma cobra que foi localizada numa residência atrás do botijão de gás, na rua Luxemburgo, Jardim Europa. Olha aí, a dona de casa encontrou essa cobra e aí chamou a nossa reportagem. Ela disse que tem terrenos ali ao lado de sua residência, na rua Luxemburgo, que precisam aí de uma... Esses terrenos precisam de uma capinação, hein? Olha, atenção, prefeitura, atenção, fiscalização. Imagina só se você tem uma criança dentro de casa e eu tenho medo, né? Qual é um bicho desse aí de repente aparecer na sua frente? É o nosso Jornal da TV, SB Notícias e esse flagrante ontem pela manhã aqui com a nossa equipe de reportagem. Flagrante também, veja só, situação da Secretaria de Educação aqui de Santa Bárbara do Oeste hoje pela manhã. Ontem iniciaram-se as inscrições para vagas em creche aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ontem iniciou-se também um tumulto, né? Um tumulto muito grande devido aí à grande procura dos pais por vaga nas creches aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, ontem foram distribuídas 56 senhas, só que não tinha apenas 56 pessoas aguardando para ser atendidas ontem pela manhã aqui na Secretaria de Educação. Tinha mais, mais de 200 pessoas, quase 250 pessoas e hoje pela manhã o cenário não foi diferente. Aí o que aconteceu? Os pais compareceram, os que pegaram o senha ontem, compareceram hoje para ser atendidos. Muitos ontem voltaram para casa. É a reportagem que você acompanha com imagens de Cláudio Mariano e também de Josué Silva. Falar aqui com o Fagner, é pai também, veio aqui para a Secretaria de Educação para fazer inscrição, viu aqui o tumulto hoje pela manhã. Fagner, você foi atendido, vai voltar em outro dia, como é que ficou a situação? Fui sim, eu peguei a senha número 17, aí vou voltar amanhã. Vai voltar amanhã. Você tinha vindo ontem já aqui ou não? Vim ontem, vim ontem eram umas 7 horas, cheguei aqui, aí disseram que não ia dar mais senha e eu tive que voltar para trás. Voltar, voltou sem senha, mas veio hoje um pouco mais cedo. É, vim mais cedo e agora peguei, né? Cheguei aqui eram umas 3 horas da manhã. 3 da manhã? Aí veio com a esposa e com o filho, como é que foi a situação? Vim primeiro e depois eles vieram. Vim aí umas 6 horas e eles vieram. Aí então volta amanhã agora para passar pela assistente social? É, pela assistente social. Aí depois aí já, só esperar agora. Ok. E você é de qual bairro? Sou daqui do centro mesmo. Por uma vaga aqui na creche do central? Qual creche? Não sei ainda, não sei especificamente ainda. Só que na Vila Bética, né? Mais próxima que estiver, né? E a gente tentou organizar da melhor maneira possível, né? Contamos também com a colaboração do pessoal que estava na fila, o respeito. Começou a chegar o pessoal que tinha senha, né? Aí teve aquele conflito, quem vai ser atendido primeiro, quem não vai e tal. E aí a gente resolveu a situação aí, né? Tá aí os pais relatando, né? Esse problema que se deu início ontem devido a essas inscrições. Agora a orientação é a seguinte, é aquela que a gente citou lá atrás, no dia de ontem. É, já deveria ter sido feito. Né? Infelizmente não se há um planejamento por parte da Secretaria de Educação. Nós tentamos falar lá com a Secretária de Educação, Tânia Amara, mas devido ao tumulto não conseguimos localizá-la. Agora é o seguinte, é as pessoas, os pais que forem procurar a Secretaria de Educação para fazerem suas inscrições, vão estar agendando para um outro dia. Os pais que compareceram ontem e pegaram as senhas vão ser atendidos hoje, juntamente com os pais que enfrentaram a fila de hoje na madrugada. Já teve pai lá que chegou duas e meia da manhã, hein? Olha aí, com criança no colo, deixaram aí o dia de trabalho também. Situação crítica como você viu e vê aí nas imagens, uma imensa fila. Olha aí, mais de 250 pessoas. Um desrespeito aí a esses pais também. Falta total de planejamento, falta total de logística por parte da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Mas calma, não se desespere, porque as inscrições seguem até o dia 1º de fevereiro, das 8 da manhã até o meio-dia. Apenas as inscrições, aí você agenda um horário, um dia, para que você possa estar voltando até a Secretaria de Educação. Repitem, situação essa que se iniciou ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste e era fácil de se resolver. O que está sendo feito hoje, esse pré-agendamento, deveria ter sido iniciado ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste. A gente vai estar de olho nesta situação. Bom, o Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Você acompanha outras notícias e informações no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Um forte abraço e até amanhã, pessoal. Tchau!